Música Casas Rolantes que dará passagem para a avenida Rui Barbosa, onde está localizado o calçadão de compras de Carapicuba. E aqui está, elevador EMTU, para acesso com pessoas com restrição de mobilidade. O terminal oferece elevador, exatamente assim. Ótimo, né? Música 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 E aqui estou no centro do terminal José Ribeiro, os ônibus municipais e intermunicipais que partem do centro de Carapicuba. Vejam a dimensão do terminal. Música Muito bem, vou dar um giro, exatamente no centro do terminal. ETC Carapicuba, os ônibus de cor amarela ou moçada. Música Vamos ao geral. Ali é a saída dos ônibus. Música ETC Carapicuba, os ônibus de cor amarela ou moçada, o ônibus de cor amarela ou moçada. Música Música E aqui é a chegada dos olhos. E aqui é a chegada dos olhos. Eu vou até o outro lado da faixa de pedestres para vocês terem ideia do tamanho do terminal. Realmente é grande mesmo. E logo ali está o acesso a sanitários. Sanitário masculino e feminino, Del Rey Transportes. O ônibus da Del Rey Transportes dando saída do terminal José Roubeiro. O ônibus da Del Rey. 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 Obrigado.